Bom, tudo com você, olá! Como fazer? Posso isso? Olá, meus amiguinhos! O que está falando com vocês? Sou eu, sim, sou eu, sou eu, o Bob Esponja! E hoje, meus amiguinhos, estamos aqui na nossa sequência da nossa série de SFG Soccer! E você deve estar se perguntando, mas Bob Esponja, você está louco? Quem é isso que você falou no começo? Bom, se você acompanha o desenho do Bob Esponja, o meu desenho, você sabe o que eu estava falando, hein, meus amiguinhos? Mas sem enrolar, vamos aqui jogar contra o Milan! Beleza! E mesmo pensamento de sempre em time, vamos passar essa bola! E nosso objetivo é sair com o resultado positivo com os 3 pontos, Patrick! Você não está escutando o que eu estava falando, né, Patrick? Olha só que roubada para o Plankton e a gol! Gol do Plankton! Eu até se por um minuto eu pensei, será que eu comemoro? Será que eu grito? Porque já está tão comum assim o Plankton fazer gol, meus amiguinhos, que eu estou mal acostumado! Isso me lembra aquele episódio que o Plankton me deu uma espátula de dourada! Eu ia falar de ouro, é a mesma coisa, né? Mas vocês se lembram também, meus amiguinhos, por isso que eu digo, o Plankton é nosso amigão! Olha o Plankton de novo! Olha só a Sandy, chuta a Sandy no cantinho! E é o golaço da Sandy! Ih, meus amiguinhos, o quanto está 2 a 0? Nossa, até perdi as contas aqui de tão fácil que está, hein? Não tem time melhor do que o nosso! Olha só aqui, roubada de bola do Plankton! O Plankton vai fazer, o Plankton vai fazer! E a gol! Gol do Plankton! É, só porque eu ia dizer que os seus seguidores estavam há muito tempo sem levar gol... Alva Patrick, não, faz bobagem e ganhamos! Beleza, meus amiguinhos, vamos jogar aqui a segunda partida e estamos a 1 ponto de Paris! Arroba, até está chegando em terceiro ali, mas está a 2, 7 pontos da gente, hein? Então vamos jogar contra o Warsaw e começa a partida, meus amiguinhos! E já vamos tentar fazer o gol logo aqui de começo, olha só a Sandy! Nossa, se essa bola não tivesse desviado, nós íamos fazer o gol, hein? Olha o Gary de Blanc, todo mundo, chuta a Gary e a gol! Gol! Laço do Gary! O que é isso, Patrick? Cadê a sua giga? Cadê o seu jeito, moleque, de jogar a bola? Sobou para a Sandy! Daí? Nossa, vocês já pensaram se esse gol entrasse, se essa bola entrasse? Vamos, Sandy, vamos cruzar a bola aqui para o Patrick! O Patrick de bicicleta e é gol! Gol! Laço do Patrick! E você ainda deve estar se pensando, mas não foi um golaço assim não, Bob! A bola bateu no goleiro, mas foi uma baita bicicleta do Patrick! E olha a Sandy! Nossa, esse goleiro está pegando, hein? Olha o Plankton aqui, é caixa! E aqui é caixa! Eu falei que era caixa! Nossa, o Plankton não fez gol ainda hoje! 3 segundos, 2... 1... E vai dar tempo para ele fazer mais um... Não! 3x0! Fora o baile! Como sempre, meus amiguinhos! Beleza, meus amiguinhos! Agora vamos jogar contra a Barcelona! Será que tem o Messi, o Neymar e o Suárez? Será? Bom, vamos ver! Então, essa última partida desse vídeo... Ok! E dessa vez nós não saímos com a bola, hein? Chega um, chega um! Isso! Lula, Bolusco! Passa a bola aqui para sempre! Pumplankton, pumplankton! Aqui é caixa! Como assim, Plankton? Você sempre faz gol dali, Plankton! Olha o Patrick! É gol! Estufou a rede, o Patrick! Olha o Plankton driblou de novo! Quase, Plankton! Essa zaga está tirando muito nessas bolas, hein? Olha aqui no meio, isso! Toca a bola de novo e... Quase! Esse goleiro tirou no susto essa, hein? Olha que bola roubada para a Sandy! Tirou a Sandy que o goleiro estava sem goleiro, Sandy! Vamos recuperar a bola aqui! Toca a bola! Não, Gary! Não, Gary! Deu a bola nos pés dele! Gary! Nossa! Ainda bem que nós temos um goleirão! É o seu serigueijo! Passa no meio! Isso! Olha o Plankton! Vamos cruzar na área! Quem está? Patrick de bicicleta! Nossa! Quase amigão! Quase amigão! Patrick já está viciado em fazer gol de bicicleta! Ai, estava a Sandy entrando ali! Vamos, Plankton! Faltou 5 segundos, meus amiguinhos! Vamos cruzar aqui para a área! É a Sandy! É a Sandy! Falhou a Sandy! E ganhamos! 1 a 0, hein? Foi ali, mas ganhamos! E beleza, meus amiguinhos! Vamos encerrando o vídeo por aqui! Estamos em primeiro, hein? Estamos agora a 5 pontos de Paris, hein? E nós temos mais 3 jogos ou 2? Não, mais 2 jogos, né? É o 13, 14, 15, não são 3 jogos ainda que nós temos! Então ficamos para o próximo vídeo, isso, ok? Então se vocês gostaram desse vídeo, não esquece de achar aquele gostei! Se você gostou mais ainda, não esquece de selecionar os favoritos! E se por acaso você não está inscrito no canal, inscreva-se! É isso aí, um beijo para todos vocês e fui! Tchau!